Música Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje, por incrível que pareça, eu trouxe um tutorial de maquiagem Pois é gente, eu tô querendo inovar um pouquinho aqui no canal e eu tô querendo trazer mais tutorial de maquiagem social pra vocês Porque eu faço muita artística e eu não vou deixar de fazer de jeito nenhum porque eu adoro Mas eu quero trazer mais maquiagem social pra vocês também Porque muitas meninas me pedem, mas é um vídeo que dá um pouquinho de trabalho pra gravar e às vezes eu fico com uma preguicinha Mas hoje eu me animei e tô aqui pra trazer essa maquiagem pra vocês, que é uma maquiagem que serve pra festa Qualquer festa, casamento, formatura, 15 anos, enfim Eu digo que a maquiagem vai de acordo com a sua personalidade Se você se sente bem pra usar essa maquiagem de dia, usa, sabe? E se você se sente bem pra usar essa maquiagem em qualquer festa, vocês podem usar Adaptem aí pro que vocês quiserem O batom vocês podem trocar se vocês acharem a cor muito forte A cor da sombra também se vocês quiserem mudar, fiquem à vontade É mais uma inspiração mesmo pra vocês terem uma ideia aí do que fazer Espero muito que vocês gostem Faz muito tempo que eu não gravo tutorial, então relevem um pouquinho aí Se vocês gostarem, já sabe, clica aqui embaixo em gostei pra mim Se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E acompanha o tutorial que tá bem facinho Vamos lá? Bom, meus amores, então vamos começar essa maquiagem Vocês me desculpem o barulho do vento, mas tá muito calor E eu não ia conseguir gravar sem o ventilador, tá bom? Então pra começar essa maquiagem, eu vou passar um corretivo em toda a minha pálpebra móvel Pra servir de primer, eu prefiro corretivo Então vou usar essa palhetinha aqui E qualquer tonzinho de corretivo Só pra servir de base pra essa sombra Que vai vir depois Bom, aí pra começar essa maquiagem Eu vou usar um tonzinho de café com leite Assim, marronzinho, com um pincelzinho de esfumar E vou passar no côncavo Só pra dar uma profundidadezinha Bem pouquinho E vou esfumar bastante Só pra dar uma base pra esse côncavo Feito isso, eu vou vir com a palhetinha da Katerine Hill E eu vou vir nesse tonzinho aqui Que é um tonzinho de berinjela Alguma coisa assim Com um pincelzinho fofinho também E eu vou dar uma batidinha Porque essa palhetinha é muito pigmentada Vou tirar o excesso E vou aplicar no côncavo Por cima desse marrom que nós aplicamos anteriormente Esfumando bastante Por isso que eu prefiro os pincelzinhos mais gordinhos Ainda com essa palhetinha da Katerine Hill Eu vou usar essa sombra bem clarinha Essa daqui Pra iluminar abaixo da sobrancelha Com um pincel fofão assim Eu vou dar uma iluminadinha aqui abaixo E já esfumo um pouquinho a bordinha desse côncavo Feito isso, eu vou voltar com aquela palhetinha de 15 cores neutras Vou pegar o marrom mais escuro da palheta Que é esse daqui Com esse pincelzinho de côncavo Sendo menorzinho Eu vou depositar esse marrom escuro Bem no côncavo mesmo Então bem aqui dentro do côncavo Pra esfurecer mais um pouquinho E dar uma transição mais bonita Bom gente, feito isso eu vou vir com um pincelzinho assim De topo bem pequenininho E vou vir com o corretivo Vou usar novamente a palhetinha Vou usar esse tomzinho aqui de corretivo E vou fazer como se fosse um cut crease Tá? Eu vou dar um recortezinho no côncavo Mas não precisa ficar muito marcado Porque na verdade nem vai aparecer Tá vendo? Nem vai aparecer tanto Então eu vou É... Dar como se fosse um recorte no côncavo Daí se você quiser que facilite Dá uma puxadinha aqui no cantinho E vem com o pincelzinho com o corretivo Pra mim assim ó Já tá ótimo Tá do jeitinho que eu quero Agora eu vou vir com um pigmento da Abelha Rainha Esse aqui Ele é na cor Luz de Velas Que ele é um pigmento muito lindo É meio amareladinho Não sei se vocês vão conseguir ver E vou vir com um pincelzinho assim também Bem pequenininho Pra conseguir depositar só Onde nós aplicamos o corretivo mesmo Então eu vou começar a depositar aqui Por toda a pálpebra Onde nós aplicamos o corretivo Bom amores Feito isso eu vou voltar com a paletinha da Katerine Hill Naquele berinjela É... E aquele mesmo pincelzinho que nós esfumamos antes Vou pegar essa berinjela E vou começar a passar do meio da minha pálpebra pra fora Agora eu vou aplicar um pouquinho de preto Vou vir com o preto dessa paletinha mesmo Com esse pincelzinho É... E vou depositar só aqui no finalzinho E vou dar uma espumadinha com esse pincel mesmo Vou trazer um pouquinho pra dentro E um pouquinho também pro côncavo Depois de feito isso eu vou vir com o glitter da Capricho Do Boticário Ele é um glitter lindo Douradinho Vou vir com um pincelzinho também bem pequenininho E vou aplicar esse glitter em cima De onde nós aplicamos a sombrinha mais clarinha Então aqui no comecinho Só pra dar um brilhinho a mais Porque eu adoro o brilho Olha que lindo Agora é a hora do delineado Então eu vou fazer um delineado de gatinho Assim bem Cheguei Mas isso fica a seu critério É... Vou usar um delineador em gel Mas isso também fica a seu critério Se você preferir caneta Ou esse tipo de delineador Fica à vontade Bom, amores Feito isso a gente já tá quase acabando A parte de cima do olho já tá pronta Agora eu vou passar um lápis preto Na minha linha d'água Mas isso é opcional Se você tiver o olho muito pequenininho Opte por um lápis bege Pra abrir um pouquinho o seu olhar Mas meu olho é grande Então eu vou aplicar o preto mesmo Pra esfumar essa parte de baixo Eu vou aplicar a mesma sombrinha Que nós aplicamos É... Da Catarina e Rio A... O tomzinho de roxozinho No finalzinho Eu vou aplicar um pouquinho de preto Vou aplicar minha máscara de cílios Meus cílios postiços E volto pra gente continuar Bom, meus amores Eu apliquei meus cílios postiços E o olho tá pronto Na boca eu vou usar O batom líquido da Dylos Esse é o Bailarina Que é um rosa muito lindo Mas isso é opcional Você pode colocar a cor de batom Que você preferir Se você quiser um nude Um azul marronzinho Um vermelho Essa maquiagem vai com tudo Então eu vou aplicar um rosa Porque eu acho lindo E ficou pronto a nossa maquiagem A maquiagem final ficou assim E eu espero muito que vocês tenham gostado Então foi isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial Espero que tenha ficado fácil pra vocês entenderem Se vocês gostaram do tutorial já sabe Clica aqui embaixo em gostei pra mim Se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos Me siga nas redes sociais Eu vou deixar aqui passando pra vocês Instagram, Facebook e tudo mais Tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo Que também é muito importante Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo